Olá, noveleiros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, inscrevam-se e saibam antes tudo o que vem por aí em sua novela favorita. Vamos ver agora o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela A Dona do Pedaço. Theo havia se unido a Maria da Paz, Agno e Roque em um plano para deixar Josiane na miséria. Agora, o fotógrafo vai abandonar Maria da Paz e se unir a Josiane. Antes de continuarmos, por favor, clique em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe notificará sempre que houver um conteúdo novo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Após uma conversa com a mãe da ex-namorada, Theo havia decidido ajudar a empresária. O combinado era que ele fingisse ter perdoado Josiane e voltasse a namorar a Megera. Porém, o rapaz é apaixonado pela vilã e acreditará que ela pode mudar e se transformar em uma pessoa melhor. Vocês acham que Josiane pode se tornar uma boa pessoa ou é mais fácil Theo se tornar um vilão estando convivendo com Josiane? Theo, Roque, Agno e Maria da Paz conseguirão convencer Josiane a investir em um negócio ilegal. A Megera acabará perdendo grande parte do que roubou da mãe. Logo, ela precisará vender a mansão. É aí que Theo ficará com pena da filha de Maria da Paz. Mas, acreditando que Theo está ao seu lado, Josiane vai desabafar com ele. Theo tenta consolar a Falciane. Tem que superar, Joe. Pode ser que não tenha mais o dinheiro, mas vai ter algo melhor, falará o namorado. Melhor? E o que é melhor que dinheiro? Um bom coração, dirá Theo. Vendi a mansão. Meus sonhos estão caindo, Theo, caindo. Eu me sinto frágil. Tocado pela aparente fragilidade de Josiane, Theo será solidário, dará conselhos e ouvirá da filha da boleira que agora só tem a ele. Às vezes eu acho que só tenho você, Theo. Só você. Eles se beijarão e terão uma intensa noite de amor. Após isso, Theo vai atrás de Roque e diz que não vai mais ajudar Maria da Paz a prejudicar Josiane. Ele confessará que gosta da vilã e que não quer mais se vingar dela. Roque ficará surpreso pela mudança de Theo. E pedirá ao fotógrafo que pelo menos não conte sobre o plano deles para Josiane. E agora, noveleiros? Será que o Theo vai contar sobre o plano para a namorada? Sim ou não? Deixe a sua opinião nos comentários e depois veremos quem acertou. Para saber mais sobre sua novela, clique em um dos links que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legenda por Sônia Ruberti